No Jornal Serra Dourada desta terça-feira, você vai ver que o Santuário Basílica em Trindade já está sendo preparado para a festa em louvor ao Divino Pai Eterno, que começa no dia 24 de junho. E você vai ver também que continua um impasse entre a Seifer Tax, a empresa contratada pela Infraero, e os taxistas do aeroporto de Goiânia. O nosso encontro é logo mais às 7h20. Eu espero você!